E antes de eu fazer uma nota Vocês tem que deixar o like Em 3 segundos 1, 2, 3 Eu terminei a nota Conseguiu deixar o like? Então se inscreve no canal Fica pro vídeo Fica linda Hoje a gente está aqui Pra fazer uma música E o Francisco está do meu lado Estou ouvindo uma musiquinha Mãezinha do céu E quem está na caixa? O Francisco O Francisco está na caixa? Sim O Francisco está na caixa? Ah, o Francisco não Me endoidei, desculpa gente O Francisco está na caixa Ele começou a chorar Mas tudo bem Vamos lá Nossa senhora Eu vou pensar em uma música Do Spiderman Já que eu vou lá no Spiderman E o Spiderman Sempre está aí E pega E pega E longe O nosso lord Sempre tenta escapar Mas o homem, a lãinha Sempre pega ele Porque ele é bom E eu estou de cima E eu estou de cima daqui Porque eu não estava nada E aqui está um iguuuuu Olha o iguu Olha o iguuu Olha o iguuu esse é o avião do francisquinho tchau gente